Meu amado filho, eu sou o teu Deus, aquele que te criou com amor e cuidado. Eu conheço cada detalhe da tua vida, cada alegria e cada desafio que enfrentas. Quero lembrar-te hoje que estou contigo em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis. Sei que há momentos em que te sentes desanimado, como se o peso do mundo estivesse sobre os teus ombros. Mas eu te digo, não desanime. Eu estou contigo, fortalecendo-te e capacitando-te a enfrentar qualquer obstáculo que surja no teu caminho. Lembre-te das minhas palavras. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Confia em mim e no meu plano para a tua vida, pois tenho promessas maravilhosas reservadas para ti. Nas tuas fraquezas, eu sou a tua força. Nas tuas incertezas, eu sou a tua esperança. E nos momentos em que te sentes sobrecarregado, eu sou o teu refúgio e consolo. Não estás sozinho nesta jornada. Eu estou ao teu lado, segurando a tua mão a cada passo. Faça essa oração. Querido Deus, agradeço-te por estarem sempre comigo, mesmo quando me sinto desanimado. Ajuda-me a lembrar que a minha força vem de ti e que não devo temer as diversidades da vida. Peço que renoves a minha esperança e confiança em ti e que me lembres constantemente do teu amor e cuidado por mim. Capacita-me a enfrentar cada desafio com coragem e determinação. Eu entrego a ti todas as minhas preocupações e ansiedades, sabendo que tu és maior do que qualquer problema que eu possa enfrentar. Obrigado, Deus, por seres o meu refúgio e a minha fortaleza. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o teu coração e te fortaleça. Lembre-te sempre de que és amado e cuidado por mim. Não desanime, pois eu estou contigo, hoje e sempre. Com amor, Deus. Amém. Amém.